Começando mais um vídeo sobre vida de casal. Tudo bom minha gente? É bom a gente partilhar um pouquinho da nossa história. A gente estava falando da confiança, a gente estava falando desse início de caminhada com o casal. Lá se foram já acho que seis vídeos e a gente nem começou falando do amor. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem sempre um vídeo anterior aqui embaixo para você se situar, tá bom? Mas agora precisamos dar um primeiro passo. Todo o caminho percorrido e tudo que foi maravilhoso nos deu base, nos deu fundamento, nos deu confiança, nos deu conhecimento do outro, nos deu cumplicidade, a amizade. Mas isso não quer dizer que não teve aquele receio, aquela dificuldade. Dar o primeiro passo para o namoro é muito fácil. Para quem não sabe, a primeira vez eu cheguei e falei para ela de estar na boate dançando. Ele falou que queria me namorar. Eu falei assim, como é que foi a primeira vez que me namora? Primeira vez, não, na boate. Não, a boate não foi antes, foi? Não, a boate você falou para mim que você ia me dar um beijo. Isso, foi a segunda ou foi a primeira? Foi a primeira vez. Eu dei um beijo antes de coisa. A gente estava dançando muito legal, assim, muito dançando assim, naquela época de escoteca. Aí eu falei para ela assim, ela estava tão linda. Acho que eu vou te dar um beijo. Ela fez. Aí, depois desse beijo para a gente dizer. Aí eu dei um beijo. É aí. Não, peraí. Mas não foi. Só um beijo. Não, foi um beijinho, né? Só um beijinho. Aí o que aconteceu? Aí não, aquela noite não. Aí dançamos, você sabe que eu não ia dançar. Aí depois, a gente se encontrou na escola. Aí eu falei para o Ponte Velha. Não, no Ponte Velha a gente já estava namorando. Aí você perguntou se a gente ia namorar. Porque aí você tinha que resolver, né? Porque o Laércio, assim, ele é muito certinho, muito assim, resolvidinho, né? Aí ele veio para mim e eu falei para ele, quero namorar não. Aí ele ficou parado olhando para a minha cara. Porque eu não quis. Porque eu tive receio. A gente estava há quanto tempo de amizade? Ah, já tinha um ano. Dois anos? Aí eu já tinha... Não, dois não. Um ano, um ano e pouco. Mas aí eu entendo. Mas a amizade de jovem, todos os dias, no colégio, ó, é intenção. Não, mas sabe o que eu entendo? Não, quero dizer assim, a gente já tinha uma amizade grande, convivência no colégio. E a gente tem mesmo que se questionar. Porque a partir do... Eu pensei assim, a partir do momento que eu comecei a namorar, eu estou namorando ele, né? O que que foi? Não é questionar nada. Você não tinha idade para questionar. Ela tinha receio. Fala agora. Agora nós vamos lá. Ela falou que ia compromisso. Eu não queria compromisso. Aí eu falei, ah, não quero não. Aí, não, espera aí. Isso foi no início de julho. Eu falei para ele que eu não queria. Porque eu falei, eu não quero compromisso agora. Eu vou ficar namorando. Aí eu vou ficar namorando ele, ele, ele a vida inteira, né? Até eu era nova, né? Aí eu falei que eu não queria. Só que aí, depois, de repente... É assim, ó. Tem muitos jovens que vivem isso. Que vivem isso. Tem muitos jovens. Ai, meu Deus. Quero, mas não quero. Quero, mas não quero. Mas a gente está tão bem, está tão legal, está tão bom que... Não é nem só jovem, até os mais velhos, né? Contamos. Compromisso para quê, né? Eu digo que é juventude, né? É porque... Pô, você estava tão legal. Realmente, até para mim, eu tinha... Espera aí. Até para mim, eu tinha esse pensamento. Por isso que eu demorei também. Mas não tinha jeito. A coisa estava... O Rio estava indo para o mar. O Laércio, mas o mundo mudou. Então, na nossa época, isso que a gente viveu quando a gente era jovem. Hoje em dia, as pessoas com trinta e tantos anos estão vivendo isso. Porque não querem assumir um compromisso. Essa é a verdade. Então, assim, o que a gente viveu quando era jovem, as pessoas estão vivendo mais tarde. Com vinte e tantos. Isso dá mais um vídeo. Dá mais um vídeo. Ai, meu Deus do céu. Mas já tem que acabar mesmo esse. Já dá mais um vídeo. Já está aqui o assunto. Já está aqui? Ai, senhor dos exércitos. Mas, resumindo, eu dei um beijo. Foi muito legal. Eu não quis namorar. A nossa noite foi assim, empolgante. Foi dançante. Na boate do CCRL. Com os dois felicissississimos. No dia seguinte, ela estragou tudo. Falei para ele, não quero não. Muito compromisso com a minha cabeça. Ele falou, não. Não. Eu fiquei sem pai nem mãe. Ai, gente. Depois a gente conta mais. Eu... Obrigado.